Então vamos dar uma olhada no Bitcoin, porque a coisa não parece estar muito boa. Então vamos lá, pessoal. O Bitcoin rompeu essa bandeira de baixo, eu comentei para vocês no vídeo de ontem, atingiu o alvo exatamente conforme eu falei para vocês. Se a gente perdesse essa região, a gente buscaria aqui a faixa dos 47.400 que aconteceu com o Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui agora no que a gente pode esperar, porque a coisa aqui não está muito bonita. Antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo. E amanhã, sábado, a gente vai fazer uma live juntos, eu vou confirmar para vocês o horário. Talvez tem que ser um pouquinho cedo, sábado, às 8 horas. Então deixa aqui abaixo nos comentários quais são os hotcoins que você quer que a gente analise juntos amanhã na live. E participem, pessoal. Vou deixar confirmar o horário para vocês no grupo do Telegram. E só mais um recado para finalizar, antes de começar o vídeo, quem não baixou também o terminal da Tani, vai lá e aproveita e baixa esse terminal, pessoal, 100% gratuito. Vocês podem operar em mais de 20 corretoras aqui. Você pode, inclusive, acompanhar o portfólio de vocês em tempo real. E também a questão dos impostos aqui, quem quiser acompanhar quanto tem que pagar de imposto para o ano que vem, pessoal, dá para olhar aqui todos os três. A gente está chegando no final do ano, vale a pena acompanhar isso aqui também, tem uma noção. Então vale muito a pena, pessoal. 100% gratuito aqui. Vocês também estão apoiando aqui o meu canal usando o link aqui abaixo da descrição. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que buscou esse alvo. Eu comentei para vocês. Se a gente perdesse essa região aqui, essa região aqui que eu comentei para vocês, fazendo pivô de baixo, a gente buscaria então esse próximo alvo que seria aqui na casa. Exatamente aqui, pessoal. O Bitcoin foi buscar milimetricamente a casa aqui dos 47.400 dólares. Então, aqui agora, galera, a gente tem que ficar de olho aqui o seguinte, nesse fundo aqui agora. Esse é o fundo que a gente tem que ficar de olho aqui agora para o Bitcoin. Porque se a gente perder, galera, a gente vai buscar aqui um outro alvo aqui que a gente tem, que seria mais ou menos isso aqui. Então seria esse próximo, que foi o primeiro alvo que a gente buscou, o segundo alvo aqui, já irei para casa aqui dos 40, 46 mil dólares mais ou menos, galera. Mas eu estou de olho aqui na região dos 45, vou mostrar para vocês aqui porquê. 45.300 é uma região interessante. Na verdade, eu vou mostrar aqui agora essa região, porque eu estou de olho. Se a gente perder agora aqui esse fundo, e que inclusive a gente tem um suporte legal aqui agora no VPDR, a gente tem aqui, a gente pode ver que a gente tem um volumezinho interessante nessa região também. Então vamos ver se o Bitcoin consegue segurar aqui agora. Agora, se ele perder, galera, eu estou de olho aqui, olhando o gráfico mais para trás, vou puxar até o gráfico de 4 horas, eu mostrei para vocês na live ontem também, quem participou. Eu estou de olho aqui nessa região, mais ou menos aqui dos 45 mil, 45.300, 45 mil dólares. Aqui nessa região, eu estou bastante de olho, inclusive aqui a gente olhando aqui no Trend Live, a gente pode ver que tem bastante ordem aqui nessa faixa de preço. 45 mil dólares tem, aqui agora a gente pode ver que tem cerca de 225 bitcoins aqui na Coinbase, galera. Então, tem ordem aqui posicionada nessa região. Então, quem quiser tentar acumular aqui, pode ser uma região interessante. Se o Bitcoin cair aqui, ele vai buscar essa região, na minha opinião. É uma região interessante, a gente tem um suporte aqui. Se perder esse aqui, galera, daí a gente vai ter que olhar aqui em regiões de 40, 41, 40 mil dólares. Porque esse suporte que vai ser o melhor suporte na região dos 45, na minha opinião, vai ser realmente o melhor suporte, tanto aqui no Price Action, a gente pode ver isso, quanto o book de ordens também. Então, vamos ver, vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin aqui agora. Eu estou um pouquinho, pessoal, ainda bearish, a não ser que o Bitcoin consiga aqui, se a gente conseguir, galera, conseguir romper essa linha, essa linha branca aqui de tendência, o que a gente estava fazendo, eu comentei para vocês que é essa linha de resistência forte que o Bitcoin estava lutando, eu já falei para vocês, antes o Bitcoin tocar aqui, que seria uma região importante de resistência, o Bitcoin está simplesmente respeitando essa resistência muito bem, se a gente romper agora essa região aqui dos 49.500 para cima, galera, inclusive esse aqui do VPVR a gente pode ver, aqui tem o VPVR, a gente consegue ver que tem volume interessante, o rompimento dessa região aqui seria muito interessante, a gente poderia até, inclusive, romper aqui, bater nesse canal que a gente teve um suporte, virar uma resistência e conseguir fazer um suporte aqui nos 45.300, a gente pode talvez ver o Bitcoin aqui mudando um pouco a história. Mas agora, galera, honestamente falando para vocês aqui, com esse rompimento dessa bandeira de baixo aqui, eu não estou muito botando minhas fichas aqui nesse rompimento dessa linha. Se romper, eu vou reagir aqui ao gráfico, vou buscar aqui entradas, vou buscar entrada para o Bitcoin, mas para mim aqui eu estou olhando regiões mais para baixo, por isso que eu estou aqui com viés mais baixista. E também, galera, só para poder aqui mostrar para vocês, porque isso a gente tem que ver aqui também, os indicadores de sentimento piorando, a gente tem que ver aqui o long short ratio subindo, galera, subindo forte, isso aqui é um sinal que vocês já sabem que é ruim. Um bom sinal que a gente teve liquidações fortes aqui também, de pessoal fazendo long, então a gente liquidou aqui mais 10, cerca de 10 milhões aqui, o total foi cerca de 20 milhões aqui, praticamente essa queda, a última queda do Bitcoin. Então, galera, isso é um sinal interessante, o open interest não mudou muito, então é um sinal que, na minha opinião, também é bom, mas a gente vê as tardinhas comprando aqui, as pessoas entrando em long com o Bitcoin, botando mais risco no mercado. E para piorar, galera, para piorar aqui ainda, vou mostrar para vocês esse gráfico, aqui da dominância do Bitcoin, que está extremamente baixa, vamos puxar aqui o gráfico de dominância, que é esse aqui, aqui o Bitcoin caiu aqui, tinha caído aqui para casa dos 40,4% aqui, agora deu uma subida aqui, mas ainda está muito baixo, galera, então isso aqui para mim é extremamente riscado aqui para o mercado, eu comentei na live para vocês sobre isso ontem, é importante que vocês participarem da live, porque a gente troca uma ideia também, e eu expliquei o motivo disso aqui, botar no risco, galera, porque as baleias vão ficar com o olho, na minha opinião, cheio de sangue para pegar aqui, liquidar o máximo de gente que está posicionada em altcoins, você sabe que com uma queda do Bitcoin, as altcoins sofrem muito mais, então tome bastante cuidado com essa, a gente está num momento de incerteza agora do mercado, a gente vai olhar aqui daqui a pouquinho também a SP500 para finalizar, vão olhar aqui a SP500 também, mas então é um momento aqui complicado, o mercado tem que estar aí preparado para o pior, galera, então a gente pode, eu estou olhando para baixo para o Bitcoin aqui agora, tentando acumular em regiões mais abaixo aqui, nesse momento tentando ficar um pouco mais, sem querer me posicionar muito ali, a não ser que a gente consiga ter um rompimento da região ali dos 49, idealmente região de 50, galera, para a gente começar a buscar posicionamento ali, mas vocês sabem que essa região aqui ainda, dentro de 53, que eu mostrei para vocês, é uma região, aqui se a gente voltar, essa região de 53 é uma região aqui vermelha ainda de perigo, então, na minha opinião, o Bitcoin vai ficar aqui ainda na fase de acumulação, galera, que eu espero que seja uma fase de acumulação, para a gente tomar uma definição depois que o mercado definir, SP500, enfim, então eu vou olhar aqui agora a SP500, vamos dar uma olhadinha juntos aqui, SP500, o índice do dólar, só um recado para vocês importante também, galera, quem não criou aqui uma conta da PrimeSBT, vá lá e cria, e se você participar aqui com qualquer depósito na PrimeSBT, você conhecer a corretora, você está concorrendo aqui a 250 dólares por semana, então, aqui no canal vai ter dois sorteios por semana, de 250 dólares para novas contas da PrimeSBT, tem que criar uma conta com o link do canal, e fazer qualquer depósito, pode ser um depósito mínimo de 10 dólares, qualquer coisa para você mostrar interesse, aqui você pode concorrer a esse prêmio aqui de 250 dólares, eu vou avisar aqui no canal quem serão os ganhadores, uma corretora que tem taxas mais baratas que a Binance, você usando aqui também o cupom aqui abaixo na descrição do vídeo, o comentário fixado, você ainda ganha 25% de desconto em taxas, beleza? Então, vamos olhar aqui a SP500, galera, olha só, a SP500 aí também foi um motivo também que a gente teve esse problema com o Bitcoin, a gente acabou caindo aqui, então, ela não conseguiu romper o topo anterior, se a gente conseguir fazer um rompimento desse topo, inclusive, eu botei um alerta aqui, vai ser um sinal importante para a gente acompanhar, mas, por enquanto, galera, a coisa não está boa, a gente teve resistência aqui nessa região de 4.600, eu comentei para vocês, se a gente romper esse 4.600 para cima aqui, vai ser um sinal positivo, mas, por enquanto, a gente não conseguiu romper, eu estou de olho aqui realmente em romper, fazer uma nova máxima histórica para a SP500, daí sim, a coisa vai ficar interessante, mas, tem muita incerteza lá no mercado, galera, nos Estados Unidos vai ter coisas surgindo aí nos próximos 5 dias, de notícias, de taxa de juros, enfim, então, pode ser que gere alguns problemas para o Bitcoin, a gente tem que ficar muito de olho aí, eu vou atualizar para vocês aí nos próximos vídeos sobre isso, mas eu aconselho vocês ficarem atentos nas notícias que estão saindo aí nos Estados Unidos, entender o que está acontecendo no mercado de ações lá, porque isso aqui dando crash, galera, realmente pode botar risco aí o mercado, o boom-max do Bitcoin, tá bom? Então, é importante vocês estarem cientes aí do mercado, acompanharem também aqui o índice do dólar, que eu falo para vocês em todos os meus vídeos, o índice do dólar está fazendo aqui um padrão, um padrão, um triângulo aqui, galera, que esse triângulo, ele é um padrão, que é um padrão, na minha opinião, de continuação, então, a gente tem que cuidar aqui para não romper, agora, fazer um pivô de alto aqui nessa região aqui dos 96, 96.5, senão, a gente tem o risco aqui de romper a região dos 97, a gente rompendo os 97, galera, por cento aqui, 97 pontos aqui, a gente poderia aqui, na verdade, na minha opinião, botar muito risco aqui no mercado de criptomoedas, então, fiquem atentos com isso aqui, isso aqui é um sinal importantíssimo, vocês têm que ficar de olho, todo mundo que tem criptomoedas, tem que ficar de olho nisso aqui, galera, tá? Então, o vídeo de hoje foi curto, eu só queria mostrar para vocês o que eu estou de olho aqui agora, amanhã, então, a gente vai fazer essa live aí, vou confirmar para vocês no grupo Telegram, não deixem de participar, galera, beleza? Participe aqui no grupo, vou deixar para vocês também aqui como você operar na Primance B2 em um vídeo e também como usar o terminal da TANI, beleza? Então, a gente se vê amanhã aí, um abraço, galera!